Eu vou, eu vou, circuito gastronômico de Viçosa Meu nome é Franklin, eu sou um dos sócios da Távola Lúdica Nós criamos a Távola em 2014, a nossa estreia foi em maio de 2014 Com o intuito de proporcionar uma experiência gastronômica unida com entretenimento, alegria e diversão E a gente trouxe os jogos com esse pretexto para poder interagir adulto, criança, idoso É muito bacana ver várias gerações unidas, sentadas Uma parte boa, a gente sempre pode colocar pratos diferentes Para as pessoas poderem, junto com o entretenimento, se alimentar bem E ter uma experiência mais enriquecedora aqui com a gente Oi, meu nome é Renan Beccari, sou responsável pela cozinha do Távola Lúdica E mais uma vez venho apresentar o prato do circuito gastronômico Nós utilizamos o filé mignon A região de Viçosa, em torno, é considerada uma das cinco maiores produtoras de carne suína do Brasil O filé mignon, ele passou por uma selagem antes Logo depois, essa selagem a gente utilizou o caldo, o suco da carne Para fazer o nosso molho O molho gravy é um molho americano, muito utilizado tradicional no Natal, na ação de graça Por cima, colocamos o chantilly salgado Nós utilizamos também o creme de leite fresco E um pouco de cream cheese para poder dar textura no prato Para finalizar o prato, nós utilizamos a pimenta biquinho E a salsinha como decorativo Pessoal, eu convido a vocês a prestigiarem os restaurantes que estão participando do circuito gastronômico É muito importante para a gente dar sequência nessa caminhada de enriquecimento gastronômico na cidade A gente está galgando vários passos Não é muito fácil para a gente, mas a gente precisa do apoio de todos vocês Então, eu convido vocês a prestigiarem a távola com o prato novo que a gente criou Não só a távola, mas os outros estabelecimentos também Para a gente poder fazer a gastronomia na nossa cidade cada vez maior e cada vez melhor Tá bom? Conto com vocês